E aí galera, estamos aqui em mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal, estou com minha prima Gigi E nós vamos jogar os novos minigames da nova aplicação do aniversário do PKXD Isso mesmo galera Então vamos para aqui minigame Que tal a gente ir no... 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 naquele de voar que eu esqueci o nome Pode ser, vamos lá Quando o negócio der, o negócio do caçar os ovos a gente vai lá, porque tem que esperar o tempo né Então vamos no Glinder Rings mesmo Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá galera Estou voando aqui Estou voando aqui, meu Deus Estamos pertinho do sol, nunca cheguei tão perto do sol na minha vida, vou me queimar Eu bati Eu caí no fim do mundo Ai meu Deus Eu vou... eu vou... eu vou ser... aí a gente faz o Glinder Rings mais uma vez porque eu caí, meu Deus Agora que tal a gente... Ah, caça os ovos Caça os ovos O caça os ovos acabou de começar, vamos lá Vamos aproveitar, vamos aproveitar né Ai meu Deus Ai meu Deus P.K. não precisa travar né Ai ai ai, vamos lá Seguir tipo 70 anos Ah, ô robôzinho, tu tinha que ficar falando assim, tu tinha que ficar conversando, tá bom né E começar... Começar... Ui... Esperam... e esperam... e esperam... e esperam... do... Uh, uh... Já vem 3 pontos, eu não vou ganhar mais um, porque já... Já... coloquei... Um dos as mais pontinhas né Já tipo, já liberei todas no dia Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Pronto... Vamos soltar ovo... Vamos soltar ovo... Ai é muito ovo... Parabéns P.K. XZ... É para travar neste momento né Parabéns... Agora... Pega aqui... Parabéns para o P.K. De travar neste momento... Uh, 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 uh... É, é a hora... Vamos esperar 10 horas até... vai se travar já peguei tchau finalmente o pecado destrava um pouco agora é só pegar essa aqui nossa nesse tempo que o pecado destrava já pegamos 24 ovos coisa boa coisa boa da vida nós está indo bem bora lá galera estão indo bem até né galera estão indo bem estamos indo buenos dos buenos do bueno ainda temos 30 segundos minha bota sumiu ou foi impressão minha e eu vou colocar os dentinhos e travar era hora do computador travar vamos esperar mais muito tempo né galera até isso destravar meu meu Deus eu trouxe eu fui no passo do evento aí ganhei finalmente é agora eu quero meu Deus agora eu quero sair dessa ilha que ela é muito largada meu Deus pronto tá bem melhor aqui ó o gráfico os gráficos do jogo deve estar no sem né tenho certeza que os gráficos do jogo tá no sem né mas tudo bem vamos embora vamos agora aí vamos pela vamos lá vamos falar vamos lá vamos lá vamos lá vão pular vá comprei vamos jogar mais minigames oi você quer jogar a comida? bora, eu vou ganhar já comecei saiu perdendo se eu não tivesse caído no fim do mundo vamos lá tá indo pelo lado errado já começo rapidão já começo rapidão eu sou muito pro nesse minigame bora lá ganhar se o PKXD não travar passei não foi culpa do PKXD o PKXD que travou passar aqui ocupando o PKXD o PKXD devia ter não devia ter botado os gráficos no 100 mas lá bora o gráfico disse que tá no 100 pra travar tanto né vamos lá sai gráfico no 100 quero gráfico no 100 não meu Deus não me passou mas foi por causa que travou né vocês estão de prova aí galera vocês estão de prova ai eu já eu já tipo ah ah não eu caí é sério que eu caí no troço no final meu meu Deus do céu cadê você ai meu Deus ai caí gente agora que tal a gente jogar outro ninguém qual a gente já jogou todos que eu saiba a gente já ficou todos mas a gente pode fazer uma regra diferente hum só não vou na casa porque lá ativou os gráficos no 1000 meu Deus vamos aqui então calma não gosto de ficar na sua filha porque muda os gráficos pro 1000 né galera graça como meu não é a melhor coisa que podia ter no mundo enquanto ele não chega aqui ele vai comer uma vuda por cima só te vou não não é finalmente cheguei vamos então vamos voar é hora de voar hora de voar hora de voar hora de voar eu nem gosto de voar mas ok vamos voar pronto gente caí mas já voltei eu vou ganhar eu vou ganhar é só eu não desabar neste momento gente tomara que eu não perco eu ganhei ai gente do céu me ajuda ganhei oi oh yeah adeus o povo é bom o povo é boa é hum 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 ai não tô louco olha ali a casa da Gigi agora voa literalmente eu tenho certeza que eu quebrei minha perna ai pra vocês que não foram lá em cima da torre lá tem uma caixa secreta mas ela não dá muita coisa não ela só dá 200 do bolo dá 200 moedas e só é gente se você ainda não tiver todos os dias compensa pegar pros bolos né ah gente vai tá aparecendo ai na tela o novo código de PKXD que vocês ganham esse fonelinho que é o código PKXD GIFT vai tá aparecendo ai na tela isso mesmo então gente foi esse vídeo espero que tenham gostado até o próximo vídeo tchau falou Oh, oh, oh.